Quero aqui nesse momento dizer a satisfação de ter conduzido o município por quatro anos. Estou muito feliz de ter podido contribuir com Nova Santa Helena. E estamos aí deixando o mandato com as contas 100% fechadas, com bastante recurso na conta de todas as secretarias. E quero aqui dizer a vocês que a transição aconteceu da melhor forma possível. E se Deus quiser, até dia 24 estaremos com os funcionários públicos já com o salário de dezembro, com todos os pacamentos dos nossos fornecedores já concluídos, para que no dia 1º a gente possa ir a fazer a transição do cargo para o Paulinho Bortolini e o Rafael, com grandes projetos já conveniados em conta. Quero aqui desejar o melhor à Nova Santa Helena. E enquanto cidadã, estou sempre à disposição. Um feliz Natal e um próspero ano novo.